Estamos aqui com o Claudio Honor, que é pai do Maurício, que segue aí o programa Cantinho de Futsal. Eu sou Claudio Honor. O programa Cantinho de Futsal hoje está completando 2 mil seguidores, em especial o programa do Cantinho de Futsal. Muito contente com essa galera que está chegando e prestigiando o programa Cantinho de Futsal. Hoje nós estamos aqui do Promissão para mais uma grande partida, mais uma grande final. O senhor está se envolvendo aqui, que eu ouvi o senhor esses dias aqui, na terça-feira também, prestigiando essa galera que está fazendo aí a final. É uma galera do veterano. O que você acha disso? Excelente. Gosto de ver os veteranos, juvenil, qualquer um. Gosto de acompanhar tudo. O senhor está vindo de longe para poder ver essas competições aqui em Diadema? Eu moro em Flórida Paulista, interior, mas eu sigo direto o Cantinho. Direto, direto. Mesmo de lá de longe o senhor vai seguindo a gente daqui? Isso, porque eu torço lá para o homem ganhar. Infelizmente perdeu esses dias. Estava seguindo lá, o Maurício jogou muito tempo lá. Agora saiu, está no Impossíveis. O maior do Impossíveis agora está no Sparco, na primeira divisão de São Bernardo. Vamos jogar domingo agora. E eu vou estar lá, se Deus quiser, vou estar lá também. Com certeza, falamos aqui com o grande Claudio Honor, que é o seguidor também ácido do programa Cantinho de Futsal. Obrigado aí, seu Claudio Honor. Com certeza, obrigadão. Bom trabalho aí. Aliás, tem mais um palpite aqui. Vai dar, vai dar JM ou vai dar Manos? Estou torcendo para ninguém não, mas pelo futebol acho que o Manos ganhou. Vai ser um jogo de decisão, não sei, né? Então, o seu palpite é Manos. Pelo futebol que eu vi esses dias aí, mas jogo final não tem favorito. Porque, na verdade, o jogo da semifinal foi um jogo bastante aguerrido, muita gente pegando ali, mas o Manos saiu numa boa. Não, mas final não tem favorito não, mas vamos ver, né? Torcer, mas o melhor é vencer, sem crenca, sem nada. Falamos aqui com o seu Claudio Honor. Obrigado, seu Claudio Honor. Prazer, obrigado. O programa Cantinho de Futsal, mais uma vez aqui na cidade de Iadema, pra grande final, aí uma final seguida, já que a semifinal foi na terça-feira. E hoje, na quinta-feira, a final. A equipe do Manos venceu de virada a equipe do JM Serrano, num jogão de bola em especial, que você vai ver aí os melhores momentos aqui no programa Cantinho de Futsal. E olha, o programa Cantinho de Futsal, com dois mil seguidores em especial, a cada dia, subindo, subindo, subindo. E nós agradecemos você por tudo isso. Obrigado. Começa o jogo ali, o programa Cantinho de Futsal, aqui juntinho com você. Todas as jogadas da equipe do Manos que vem com perigo. Desta vez, o Zóio recebeu ali na cara do gol e chutou com muita força pra fora. O Viola recebeu, bela bola ali pelo meio, disparou um chute com muita força. A bola bateu na trave ali, pra sorte do goleiro Tibinha. A bola não entrou. Ah, o chute ali do Willian. O Lico apareceu por ali e disparou um chutão ali. A bola passou ali, raspando o travessão do goleiro Willian. Olha lá o Zóio, sozinho aí, por ali. Grande defesa do goleiro Tibinha. Agora que a queima a roupa fez a defesa. O Marcel, o grandalhão, o Marcel que entrou, virou e chutou forte pra boa defesa do goleiro Willian. Olha o Mike. Olha, mais uma vez o chute do Viola, que apareceu ali na frente do goleiro Tibinha e fez um chutão ali. Olha! Foi falta ali, o juiz não deu. Foi falta ali, o juiz não deu. O Moura segurou ali. O Mike. E o juiz não deu. O Lico sozinho. Chutou forte, mas pra fora. O Lico tentou uma, tentou duas vezes. Na segunda, o Lico disparou um chute. Indispensável para o goleiro. O Willian. Agora, Jotame encerrando um. Mano zero. E quem não faz toma? Quem não faz toma? O Leandrinho recebeu sozinho ali pela direita. Chutou e a boa defesa do goleiro Tibinha. Jogar de saída do Mano. O Butina. Grande Butina. Chutou forte pra boa defesa do goleiro Tibinha. Mano zero. Ali é quase o meu foco ali. Final aí do primeiro tempo. JM1. Mano zero. Prodemos a cantina que sai você. Tudo a ver. Aí está a bola. O Lico foi querer sair jogando ali. O Mike desarmou. Fez o dibre. E chutou pra marcar aí o gol de empate. Da equipe do Manos. Um a um. Olha lá o Zóio. O Zóio fez o desarmou ali e disparou um chute. Mais uma vez ali o goleiro William. Coloço do Lico. O Lico recebeu o lateral e disparou um chute no longo esquerdo do goleiro William. Agora... Jô Têmio. Jô Têmme 2. Mano zoom. Golaço do Lico Que não desperdiça O Butina saiu sozinho na cara do gol Pra marcar aí o segundo gol E o gol de empate Da equipe Humanos Aqui Jogão de bola para você de veterano Tudo empatado aqui Segundo tempo de jogo O Butina abriu espaço E bateu forte A bola bateu ali No travessão E entrou pra marcar aí o terceiro gol Do Manos Agora Manos 3 J.K.M. Serrano Um jogão de bola pra você Aqui no promissão Final E a decisão Do primeiro campeonato de veterano De Diadema Butina duas vezes Jogou emocionante pra você Em especial E na hora de jogo A equipe do Manos é campeão Do primeiro campeonato De veterano da cidade De Diadema De virada Agora aí a bagunça Dos torcedores E jogadores Da equipe Do Manos Que é campeão aí Do primeiro campeonato De veterano Da cidade de Diadema Programa Cantinho de Cutsal Pegando tudo Todos os lances daí Da competição De veterano Da cidade de Diadema E eu frisei bastante Que a gente tinha que ter Equilíbrio E bastante vontade Que certamente A gente seria campeão E foi o que deu Eu consegui graças a Deus Fazer os dois gols E consagrar campeão Eu não digo que Que fui eu Que ganhei o título Eu digo que foi a equipe Foi o time Foi um todo Eu acho que se todos doarem Doar Um pouco Mais de cada um Acho que a gente se consagra campeão Foi o que aconteceu Vocês começaram Perdendo por 1x0 A equipe Ficou um pouquinho Abalada Porque não conseguia O êxito E qualidades de jogadas Que vocês estão acostumados A jogar Você, o Mike O Leandrinho E também o Zói É Tomamos o primeiro gol Meio que Que muito rápido Eu acho Porque a gente Não damos muito espaço E no erro de passe nosso A gente tomou o gol E o primeiro tempo Voou com 1x0 Nós batemos Batemos Ele até pegou Uma bola minha No pé da trave Numa falta E aí quando virou Ainda disse Que a gente tinha que ter paciência Que a gente tinha que começar A finalizar de longe Porque eles estavam lá Dentro do gol E a gente tinha que finalizar de longe Porque uma hora A gente ia acertar o gol Mas aí com qualidade Que um pouco mais de tranquilidade A gente conseguiu virar E graças a Deus Somos campeão Agora Uma competição Praticamente Invicta, né A equipe do Manos Conseguiu aí A competição invicta No primeiro campeonato De veterano Dentro da cidade de Adela Eu nem sabia Que era a primeira Mas Tá de parabéns Tá de parabéns Acho que o José Ele escolheu a dedos As pessoas Os jogadores E a gente tem que agradecer A todos, né Não só eu Não o Leandrinho Que viemos no decor da competição Mas a todos Que desde o início A gente se comprometeu A jogar Vim aqui Vestir a camisa do Manos Agora mais uma pergunta Quais as perspectivas Já que você é um jogador Que está sempre Disputando finais Quais as perspectivas Do Butina Para as competições Aqui na região E também Em São Paulo Ah, eu não sei Eu tô jogando ainda Enquanto o corpo Vai aguentando A gente vai jogando Agora terminou Isso aqui O Rossell Diz que vai ter Mais competições Aí A gente vai aguardar Se a gente receber o convite Vamos estar à disposição Valeu Vamos aqui com o grande Butina Jogador aí do Manos Que vai lá comemorar Obrigado Butina Ô Mark Uma dificuldade tão grande Ali no primeiro tempo Onde vocês começaram Perdendo a partida Mas logo em seguida Com a experiência Que vocês têm A equipe foi Se colocando Num lugarzinho ali Foi se mexendo Foi se mexendo Até a virada É um jogo difícil, né Os dois times Têm muita qualidade A gente acabou tomando um gol Que não esperava A gente A nossa ideia Era sair na frente Para fazer com que ele saísse Um pouco da marcação Mas graças a Deus A gente conseguiu fazer os gols aí E sair com esse título aí Um título importante Já que é o primeiro Dentro da cidade de Adema O primeiro campeonato De veterano Dentro da cidade de Adema E com certeza Você vai carregar Essa medalha Dizendo Eu sou o primeiro campeão É importante, né O importante É sempre estar conquistando Seja no principal Ou no veterano Ainda mais sendo O primeiro campeonato Aqui de Adema Sempre vai ficar marcado Aí para o Manos E para os jogadores Esse título Com certeza Você é campeão No veterano E também campeão Nas categorias principais Aonde você acha Tanto fôlego assim? Ah, graças a Deus Eu tenho sorte aí De estar jogando Com meus amigos aí Tem algum O Manos O Nápoles Eu já me sinto em casa, né E aí A gente vem conquistando aí Ajudando Os amigos aí A conquistar os títulos Manos e Nápoles Grandes times Daqui na nossa região E grandes times Que é campeão Praticamente todo ano Falamos aqui com o Mike Grande jogador aí Da equipe do Manos Campeão No sábado E campeão Na quinta-feira Ô Mike É muita Euforia por ser, né Com certeza Graças a Deus Demos sorte Nas duas finais O importante é isso A gente está chegando E a final É um jogo De detalhes E graças a Deus Os detalhes estão Do nosso lado Falamos aqui com o Mike Grande jogador Obrigado, Mike Valeu Obrigado a vocês Uma grande decisão E com certeza Na decisão Você cresceu Metendo duas caixas E duas caixas Maravilhosas Mas no segundo tempo A equipe do JTM Serrano Não conseguiu Segurar a equipe do Manos Realmente Nós sabíamos O potencial do time do Manos Um time muito qualificado Tem jogador Que joga A categoria principal E nós sabíamos Que nós tínhamos que fazer Uma partida Quase perfeita Para sair com o título Mas o que ficou de bom Como eu falei no vestiário Nós tínhamos que Entrar em quadra Mostrar Essa torcida que estava Uma grande final E eu disse Para todo mundo Rapaziada Quando nós retornarmos Para o vestiário Independente do título Ou não Nós tínhamos que olhar Para a cara de cada um E falar Eles ganharam de nós Mas eles tiveram que correr Suar Até o final E o mais bonito Que eu brinquei Com alguns jogadores Que eu conheço ali Eu disse assim O mais bonito Foi ver o time do Manos Fazer cera Porque ele viu Que o jogo estava complicado E nós estávamos dentro Da partida E graças a Deus Eu fui feliz Nos dois chutes meus Que foi indefensável Que o goleiro nem viu Mas o Manos E o título foi Para uma boa equipe Está na mão De os grandes jogadores E o Manos merece Estamos aqui com o Lico O grande jogador Da equipe do J.M. Serrano Obrigado Lico Valeu Filipe Obrigado pela cobertura E vocês estão de parabéns Quem onde nós estamos E o cantinho do futsal Está sempre com nós Parabéns É então A gente veio com o objetivo De De não Cuchilar Então a gente acabou Dando uma apagada No jogo No segundo tempo A gente fez um excelente Primeiro tempo E a gente acabou Dando uma apagada No jogo E A gente não pode apagar Com um time Que tem jogadores De seleção brasileira Jogadores de liga nacional Entendeu Que a equipe do Manos Não tem o que falar deles Então Uma falha É crucial É morte Então foi o que aconteceu A torcida apoiou A torcida deles Apoiou eles Mas foi uma cochilada Da gente A gente Nós estávamos fazendo Uma excelente partida Com marcação forte Aproveitando as oportunidades Mas infelizmente Um erro com eles É morte É fatal Agora Um primeiro campeonato De veterano Na cidade de Diadema Um campeonato De alto nível Né? Cara Vou falar uma coisa Para você O elenco que eu montei Os meus amigos O meu capitão Moura Entendeu? E as equipes adversárias Para ser primeiro No campeonato veterano Foi um excelente campeonato Foi um negócio Que eu nunca tinha visto Em Diadema Olha o garotinho Esse aqui é meu filhote Seu filho Aí ó Papai está ganhando aí Uma medalha especial aí O que você achou disso? Tá com vergonha Olha então Ô Douglas Obrigado aí pela sua Entrevista aqui com a gente No programa Cantinho de Futsal Nós agradecemos E olha Com força e vontade Tudo conseguimos Não é isso? Com certeza cara É O nosso trabalho Já está vindo aí Há oito anos já E é baseado na força de vontade Entendeu? Então hoje a gente mostrou Que a força de vontade Dá para bater Em times de alto nível E a gente vem com essa história E não é de hoje Entendeu? Então É O futsal O futebol A vida se resume A vontade e trabalho Então a gente luta nisso Entendeu? E eu queria agradecer aí Vocês aí Pelo trabalho que vocês fazem Então eu Quando eu vi vocês Foi um dos primeiros a apoiar Sempre dá força E vocês estão de parabéns Pelo trabalho de vocês aí Porque valoriza o futsal Valoriza a molecada Entendeu? É um trabalho lindo É lindo É um trabalho bonito E é merecedor de tudo Que está acontecendo na vida de vocês Obrigado Leitão E olha Levanta agora o troféuzinho Aqui de campeão De vice-campeão Aí ó Aí está o Leitão Com o troféu de vice-campeão Aí Daqui Do primeiro campeonato Da cidade De Diadema Primeiro campeonato de veterano Na cidade de Diadema Obrigado Leitão Obrigado vocês aí Pelo trabalho de vocês aí Por terem feito a cobertura Excelente cobertura Vamos que vamos Tamo junto Obrigado aí gente I'm 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 Tchau.